A gente vai agora para o norte do estado para mostrar como é que amanheceu o dia por Joinville, uma cidade do norte que preocupa também, né, Fernando? Ontem a cidade demorou até para começar a entender o decreto, a Ana nos mostrou bem aqui, né? Comércio aberto, inclusive, ontem, ônibus circulando e também uma cidade industrial. Vamos lá então, Ana Damasco, como é que está a cidade nesta quinta-feira? Mudou alguma coisa por aí, Ana? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SBT Meio Dia. Mudou muita coisa, viu? Nós estamos aqui bem no centro da cidade, na praça central da cidade, e a gente percebe que não tem movimento nenhum de pessoas. Olhem só as imagens. Terminal de ônibus vazio, nenhum ônibus circulando. São poucas as pessoas que ainda estão na rua. A gente até percebe algumas pessoas na rua, aqui circulando, mas são poucas pessoas. E Joinville confirmou agora há pouco o segundo caso por coronavírus, está confirmado. Então, são dois casos de coronavírus em Joinville. O segundo caso é uma senhora de 82 anos, mãe do homem de 57 anos, que foi o primeiro caso confirmado na cidade. Os dois estão em isolamento, em casa, estão sendo acompanhados aí pela Secretaria da Saúde. Além desses dois casos confirmados, outros 57 casos estão aguardando exames, estão sendo investigados. Em Joinville, nesse momento, o cenário é este, realmente cidade vazia, ônibus sem circulação, lojas fechadas. Apenas as indústrias ainda funcionam em Joinville e isso é uma preocupação muito grande das pessoas aqui na cidade. Praticamente todo mundo em Joinville que mora aqui tem algum parente ou amigo que trabalha em uma das indústrias, já que Joinville é uma cidade muito industrial, tem indústrias muito grandes. Tem indústria fechada, mas tem muita indústria trabalhando. Depois a gente volta para dar mais informações a respeito disso para vocês. Voltamos ao estúdio. Muito bem, SBT Meio Dia. Ana Damaso, muito obrigado pela informação. Ela está lá na região norte-catarinense acompanhando. Olha, a região norte-catarinense é uma região industrial com muitas indústrias ainda em atuação e as pessoas estão se perguntando. O decreto não atinge as indústrias? Hoje, inclusive, o secretário da Casa Civil e o secretário de Estado da Saúde foram questionados com relação a isso. Como ficam os profissionais das indústrias? E é uma posição que a própria empresa pode tomar. O secretário de Estado da Saúde, inclusive, falou, a gente não teria como colocar uma proibição nas indústrias, porque, de fato, a economia do Estado precisa muito. O Estado não tem como proibir o funcionamento total. Cabe cada empresa avaliar a situação melhor. O que foi orientado, por exemplo, para a região sul do Estado, onde existe, por lá, a transmissão coletiva, quando se perde o controle, quando não se sabe quem foi que transmitiu a doença, aí a orientação foi para trabalhar com o mínimo de trabalhadores possível, o mínimo de funcionários possível. A orientação para as indústrias. Além disso, muitos questionamentos com relação a Uber, táxi. Olha, está mantido. Quem trabalha nesse tipo de serviço pode continuar atuando. Claro que é um risco. Muitas pessoas ali em contato com esses profissionais, mas a gente percebe também um número menor de pessoas utilizando esse tipo de serviço. Até porque as pessoas não estão saindo de casa.